Galera, vou revelar a tatuagem Anúncio de merda? Por que? Preparados? Ah, moleque Ficou muito pica, moleque Não gostaram? Caralho, ficou muito pica, moleque Vai tá chato Agora, só falta pegar um shapezão Pra ficar pica Mais pica ainda O cara fez um tiro ao ovo pra gente muito humilde Cala a boca, moleque É isso aqui, cara Eu gostei muito louco O melhor jeito de aprender É com quem já tem resultados Acesse a Prota Games E tenha acesso ao maior curso de League of Legends do Brasil Ficou 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 Se eu li o mangá? Não, não li todo ainda não, mano. Preciso ser fã pra tatuar o bagulho? Não posso gostar, não? É fiscal de tatuagem? Cara, esse bagulho de fiscal de tatuagem é foda, hein, velho. A gente não tem o que fazer mesmo, não, hein? Puta que pariu, cara. Alex, só olha pra tatuagem, vê essa porra e pensa, Caralho, tá muito foda aí, ó, que legal. E é isso aí, mano. O que achou que era o Pito Zolante o quê, cara? Cala a boca, pessoal idiota. Leque, na moral, eu só queria ter o chat, sei lá, do Jovironi assim e todo mundo mandar uma chuva de PogChamp. Vai pro reto pra mim mesmo, pô. Eu mando a porra da tatuagem pica aqui e vocês falam que tá um lixo, cara. Vai se foder, mano idiota. Manda uma chuva de PogChamp aí pro pai. Vai pro reto. Deixa o pai feliz. Chuva de PogChamp, pô. É isso que eu tô falando, moleque. Obrigado aí, rapaziada. Tamo junto. Eu sei que vocês adoraram a tatuagem e é isso aí. Cara, quem gostou de verdade mesmo, sério? Moleque, eu achei muito hype, caralho. Ficou muito foda, mano. Essa porra, mano. Tipo, é porque vendo só essa parte aqui de cima não tá tão legal. E, cara, quando eu ficar shapeadaço também vai ficar muito louco, velho. Que isso, irmão. Vai ficar muito louco quando eu ficar shapeada, velho. O Térfio não usou a carta? Pô, deixa eu morrer não, cara. Pelo amor de Deus. Por que está tão sério aí, ó? Tô focado. Hum, rolinha legal. Sua equipe destruiu uma torre. O que é isso, Draven? Boa, velho, caralho. Enquanto eu me joguei na Pain já, cara, eu entrei no segundo split de 2018, velho. Não, minha kill! Amato morre. Amato morre. Ai, ai, que preguiça. É, então, vou botar o shape, cara. Tô no caminho, porra. O pai tá crescendo já. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Chega, se pode até também quem vai agilhar aprovado da badidade. O que é o que é o que é o que é o que é? Cadê esse cara, mano? Vamos lá. Caralho, eu cheguei na pegada, hein? Tá por reto, na pegada, na pegada. Nossa, deu tempo que não praia dava tanto? Tchau, tchau.